Música Após a abertura da sessão pelo presidente, o senhor Diógenes Miguel da Silva, através de requerimentos, solicitou o uso da tribuna popular Para pedir esclarecimentos a dois vereadores sobre supostas fraudes a programas do governo federal Aqui na mão, meu irmão, eu tenho aqui, a abertura da comunidade da Secretaria Municipal do Deputamento Social e Político Onde, nesse ofício, cita-se o senhor Leonardo da Rocha O nome do mesmo figurou na folha do pagamento do referente do programa Nessa transição, esse cita-se foi escrito no cadastro único para a sociedade do governo federal E o senhor Ciberito Canto, que já recebeu, ou sua esposa, o qual é cônjuge, bolsa de família E também tem o número de lixo do senhor Rio Público E também tem aqui, senhor presidente, em minhas mãos O físico, também, do Departamento de Polícia Federal A Sobretendência Regional Enviado para essa casa, no dia 31 de julho de 2015 E por que ele não se fez falta nessa casa? Esse assunto sobre o senhor Ciberito Canto e sobre o senhor Galvazinho Isso é um assunto muito sério Eu, como eleitor, também ao mesmo dia esta casa Tenho vontade de ser um dia seu vereador Em nome de Jesus E vou trabalhar para isso Não tenho raiva do senhor Ciberito Canto Não tenho nada contra o senhor Galvazinho Mas espero que essa casa não se caiba Porque aqui não existe amigos Existe defensor do povo Defensor da lei Homem de liberdade, constituídos por Deus Para assim assumir essa casa Logo em seguida, a fala do popular Diógenes Alguns vereadores fizeram uso da tribuna Para se pronunciarem sobre o assunto Dentre eles, os vereadores citados Tem toda a razão Qualquer cidadão governante Fazer uso da tribuna aqui por cinco minutos Que essa casa é nossa Essa casa deve ter vereador E ninguém é do povo Tem uma denúncia sobre o Vossa família São beneficiados do programa Do governo federal Vossa família renda mínima Nenhum aqui tem renda mínima Nenhum aqui tem renda mínima Isso cabe também Ao gestor do programa Porque é o vereador Leonardo Mazzini Que todo mundo sabe a história Da região brasileira Que é um homem rico Particula aqui Sem depender de política É um homem rico E até era o ele da família Então dizendo assim Que é o meu veículo Ele na maior maioria dela fala Tá falando por mim É meu veículo Eu vejo o povo rico Porque esse é ele ter a cara de pau Chegar lá na assistência social E botar uma renda mínima E se eu ter a cara de pau Chegar com uma caminhoneta E botar uma porta Fazer uma parada Aí não dá carreira de fora Isso não dá carreira de fora Se virei no campo É um trabalhador É um trabalhador Tem seu trabalho Na prefeitura É funcionário Na prefeitura Não tem necessidade Nenhuma também De tirar o pau Da boca de um Porque na maneira Que ele vai se cadastrar Lá na serra da lima Ela tá deixando o outro de fora Desde o início Eu venho dizendo Que eu não recebo A vereadora Eu não tinha nem visto Aquele documento A senhora pode me repassar O que eu disse A vereadora Eu não tinha conhecimento Que eu nem sabia Que eu tinha visto Já foi a vereadora ali Que já me explicou Essa situação Desse doce da Flamengo Não é o meu nome Eu não sei o que eu disse Isso é uma perseguição Por mim Como fraca Não tem mais trabalho É a verdade Me indicando Que um de outro Vai trabalhar A nossa A gente me deu aqui Foi o que me botou Mas Jesus Cristo Eu solicitei E aos senhores vereadores Senhor Léo Basílio E o senhor Silvio Nducanto Que eles tivessem Mais transparência E a sociedade Queria Ficar mais informada Sobre o que está Ocorrendo com eles E ele me agrediu Com palavras Chamando de preguiçoso De desocupado Que era perseguição política Eu sou só um simples eleitor E acompanho essa política De gamileira Há anos E gosto de política Posso até dizer Mas não defendo partido algum E eu queria Que a sociedade A senhora promotora E a lei Como a Polícia Federal Já pediu a eles próprios Que esclarecesse Que chegasse Uma denúncia Algo que tivesse A esta casa E que os nobres vereadores Viessem A colocar em pauta isso E deixar a sociedade Mais encarregida Tchau 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 Tchau